Geral, pois é, um crime chocante, Olares. Primeiro porque era uma moça sem envolvimento com o crime, trabalhadora, trabalhava inclusive como recepcionista numa clínica odontológica em Aparecida de Goiânia, também estudante, ela estudava estética, inclusive no momento do crime, quando o homem invadiu a casa dela e atirou várias vezes, ela estava estudando, segundo a companheira dela. A Beatriz Vitória da Silva Pimentel, de 21 anos, é do estado do Mato Grosso, mas estava morando em Goiás há cerca de 4 anos. Ela morava em Aparecida de Goiânia, ali no setor São José, na verdade, em Aparecida de Goiânia, no Serra Dourada, terceira etapa. Me desculpa, Olares. E aí ontem, terça-feira, ali por volta das 8 da noite, este homem, que estaria acompanhado de outro, teria entrado ali onde elas moravam. É um espaço ali com três kitnets, num local em comum. E aí esse homem teria entrado e, sem falar nada, teria atirado várias vezes contra a Beatriz. Ele não atirou contra a companheira dela. O que chama a atenção, nesse caso, inclusive, que familiares dela me contaram hoje, lá no Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia, e eles que vieram do estado do Mato Grosso para retirar o corpo, vão fazer aí o traslado do corpo dela, e ela vai ser velada e enterrada na cidade dela, lá no estado do Mato Grosso. Chama a atenção é que ela seria, segundo informações da família, filha de um forte empresário, um grande empresário do ramo dos cosméticos, com a indústria sediada em Aparecida de Goiânia. Ela seria filha desse empresário fora do casamento dele e estaria movendo uma ação contra ele por abandono afetivo, que, no caso, também acaba sendo um abandono material. Essa ação estaria correndo. Recentemente, ela teria tido uma audiência onde participou junto dele. Ele estaria muito desconfortado com essa situação, mas isso é só um fato. Não tem nada de investigado ainda. A investigação iniciou-se agora. Está com o grupo de investigação de homicídios, o GH, de Aparecida de Goiânia. Agora, eles tentam ir buscar pistas, porque a primeira, por exemplo, é que ela foi assassinada a tiros, provavelmente, de um revólver. Talvez um revólver calibre .38. Por quê? Porque não ficaram ali cápsulas das munições. Então, agora, a investigação segue e nós também vamos acompanhando. Oloares. O Branquinho, mas a princípio foi levada alguma coisa da casa dela para tentar, pelo menos, caracterizar um assalto? Ou isso a polícia não sabe ainda? Nada, Oloares. Nada foi levado. Eu tive lá no local onde elas moravam. Inclusive, eles utilizaram, provavelmente, uma chave miixa para abrir o portão em comum. Aí são três kitnets. Ela estava com a porta aberta na dela. O homem já chegou, não anunciou assalto, não anunciou nada. Olhou para ela e começou a atirar. E não matou a companheira dela, uma jovem também, que estava ali junto com ela. Nem atirou contra ela. Não se sabe se é porque acabou-se ali, talvez, as balas do revólver, né? O revólver tem uma quantidade menor de bala e foi todo descarregado contra ela. Ou se não deu tempo, algo assim. Ou se eles não quiseram realmente matar a companheira dela, certo? É que não teve assalto, não teve discussão, não teve briga. E os familiares dela, inclusive, eu conversei com a mãe dela e também com a companheira da Beatriz, né? Beatriz Vitória da Silva Pimentel, de 21 anos. Ela não teria nenhuma desavença com ninguém. Trabalharia todo dia, estudava, tinha muitos sonhos. Estava aí passando por esse problema, né? Familiar, essa tentativa de reconhecimento parental, né? De abandono afetivo também reconhecido. Então, tem-se essa questão toda. Mas isso ainda não é objeto de investigação. É só um fato que, inclusive, a polícia está analisando. Oloares.